Música Falando à margem das comemorações do 3 de fevereiro, dia dos heróis moçambicanos, Manuel de Araújo disse que o governo não segue a visão política que fazia parte dos ideais de Eduardo Mungano. Apontou para a dívida oculta a existência de esquadrões da morte que transgridem a Constituição da República. É o momento de nós nos perguntarmos, será que cada um de nós está a seguir aquilo que era o sonho de Eduardo Mandelan? Será que o nosso governo está a trilhar pelos caminhos de Eduardo Mandelan? Será que as dívidas ocultas que existem são dívidas que se Mungano estivesse vivo nós teríamos cometido? Será que a guerra que tem em continuar no nosso território nacional fazia parte dos ideais de Mandelan? Será que a existência dos esquadrões da morte fazia parte do Mandelan? Eu penso que cada um de nós, sozinho ou em grupo, deve refletir sobre qual era a visão de Mandelan, o que é que Mandelan queria e se nós estamos a cumprir com esse ideal ou não. Eu penso que muitos dos desafios, muitos dos sonhos de Mandelan não foram alcançados. Mandelan cria a liberdade e a libertação da terra e dos homens. Manel Daraojo foi mais aleno tocando aos sonhos de Eduardo Mandelan e apontou para a construção de vias de acesso a escolas para o garante da educação e industrialização fatores determinantes para o impulsionamento do desenvolvimento do país. Entretanto, considero importante que seja do conhecimento de todos os moçambicanos os ideais documentados e apela a todos para se engajarem no resgate da figura de Mandelan. Face à tregua dos 60 dias em reflexão às atrocidades perpetuadas pela situação política que Moçambique atravessa, Manel Daraojo espera que a paz seja efetiva, uma vez que o povo moçambicano não deve continuar a sofrer. Frisou que o povo moçambicano deve ver nos seus líderes aqueles que o protegem.